Eu acho que já estamos aqui ao vivo, então, no YouTube. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Ferreira, eu sou professor do Departamento de Economia da FEAUSP e coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da FEAUSP. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso, vamos fazer um bate-papo um pouco mais informal aqui para apresentar a vocês o nosso curso e tirar dúvidas e fazer realmente um bate-papo sobre o nosso curso de Economia. A gente tem aqui presente o professor José Carlos Souza Santos, que é o chefe do Departamento de Economia. E os professores Ricardo Brito e Pedro Forquesato, que vão participar aqui também do nosso evento. Além de alguns alunos que, gentilmente, também toparam participar do evento. O Iago, o Gustavo, a Isadora e a Ruth, que está chegando daqui a pouco. Então, para a gente começar aqui, para abrir o evento, eu queria, então, passar a palavra para o professor José Carlos para falar algumas palavras e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre o nosso curso. Legal, Rafael. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa apresentação. Eu queria falar um minutinho só sobre o que é o economista, qual o papel do economista. A profissão do economista é muito, é muito bonita. Nós usamos a teoria econômica para estudar a evolução da humanidade. das instituições, das famílias, das pessoas. Nós usamos a teoria econômica para ajudar todas essas entidades. Quais são os caminhos para o crescimento de um país? Como que a gente pode resolver crises? Como que a gente pode aplicar dinheiro? Como que a gente pode fazer uma aplicação crescer? Tudo isso é campo do economista para estudar. Se você gosta de finanças, vem fazer economia aqui com a gente. Se você gosta de história, se você gosta de matemática, se você gosta de estatística, venha fazer economia aqui com a gente. A teoria econômica, ela usa a história, a matemática, a estatística, a sociologia, junta tudo isso daqui para a gente poder estudar as sociedades, os nossos problemas, apontar caminhos, apontar soluções. A USP tem as melhores escolas de economia do Brasil e da América Latina. Eu acho que a melhor escola de economia é aqui, é a FEA USP. A FEA USP é fantástica. Nós temos instalações que são invejáveis, uma biblioteca... um conjunto enorme de professores que estão entre os melhores economistas do Brasil. A FEA USP, ela fez toda a diferença para... Cortou um pedacinho, né? Cortou. Mas pode retomar, Zé. Qual que é a parte que eu falei? Você estava falando que a FEA fez muita diferença na sua vida. É isso aí. Ela fez muita diferença na minha vida. Eu fiz a FEA USP, eu sou economista da FEA, e tudo que eu tenho hoje eu devo à USP, eu devo à faculdade de economia, à profissão de economista. Fez toda a diferença e eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença na sua vida se você estiver aqui conosco na FEA USP. vem para cá. Venha para cá, melhor dizendo. Legal, Zé. Obrigado. Eu acho que a mensagem é essa aí. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o nosso curso, o nosso curso de graduação. Um pouquinho mais de detalhes. Falar um pouquinho também sobre o que é a profissão de economista, quais são as áreas de atuação mais importantes. Dar um pouco também mais de detalhes sobre como é que é a grade curricular, a estrutura do nosso curso, quais são as áreas de interesse, geralmente, do economista, e as áreas de pesquisa que os economistas costumam atuar, o tipo de pergunta que os economistas costumam responder. E aí, logo depois, a gente pode fazer uma sessão de perguntas e respostas, um bate-papo. O professor Pedro Forquesato, o Ricardo também vão me ajudar nessa parte. E depois os alunos também vão participar de forma mais ativa, falando um pouquinho sobre o que é, como é estudar economia na FEA USP. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho a minha tela. Vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso curso, tentar não ser muito demorado, tentar não deixar uma apresentação muito monótona. Deixa eu só compartilhar um pouquinho a minha tela. Imagino aí que vocês consigam ver a minha tela. Ok, pessoal. Então, a ideia aqui, como eu falei para vocês, é apresentar um pouquinho do nosso curso, a nossa graduação em Economia e Ciências Econômicas. na FEA USP. Então, começar falando um pouquinho sobre o que é a economia. O Zeca já falou um pouquinho, o professor Zecalo já falou um pouquinho sobre o que é a economia. Então, quando a gente pensa em economia, geralmente a gente associa aqueles temas que a gente encontra no jornal, na área de economia, no caderno de economia do jornal. Então, são perguntas e interesses relacionados a finanças, a juros, política monetária, bolsa de valores, investimentos, ações, impostos, gastos do governo, que é o que geralmente realmente figura nas páginas do jornal quando se fala de economia. Bom, a economia também é isso, mas não é apenas isso. As áreas de interesse dos economistas são muito mais amplas e muito mais numerosas do que essas que a gente enxerga nas folhas de jornal. Então, existem diversas definições, talvez em alguns casos até conflitantes, do que é a economia, mas eu acho que talvez a coisa mais parecida com o consenso entre os economistas é essa definição que eu coloquei aqui na apresentação. Economia é o estudo de como as pessoas e as organizações fazem as suas escolhas em situações em que nem tudo que elas gostariam de escolher está disponível. Então, o economista lida com situações relacionadas à escassez. Nem tudo que a gente gostaria de fazer, nem tudo que a gente gostaria de escolher está disponível para a gente. E a gente tem que adaptar as nossas escolhas a essa realidade. Então, essa definição mais geral a gente pode encaixar em uma série de perguntas e coisas e áreas interessantes que a gente pode aplicar ao método econômico e todas as ferramentas que a gente estuda num curso de economia para tentar responder essas perguntas. Então, a gente pode tentar, por exemplo, entender como é que os consumidores decidem o que é que eles vão comprar. Isso é o assunto de uma disciplina de microeconomia, micro 1, que vocês vão estudar aqui no nosso curso. Como os investidores decidem onde vão investir. Como é que as empresas decidem o que vão produzir. Como é que os eleitores decidem em quem vão votar. Como é que as pessoas decidem com quem vão casar e quantos filhos vão ter. Qual profissão que elas vão escolher. Quando elas vão entrar no mercado de trabalho. Então, todas essas perguntas a gente pode formular de alguma forma dentro dessa pergunta maior que é o que as pessoas fazem em situações em que nem tudo o que elas gostariam de escolher está de fato à disposição delas. Então, essa é uma das definições de economia. Talvez a mais consensual, talvez a mais próxima do que seja consensual. Eu deixei aqui alguns exemplos do tipo de pergunta que os economistas tentam responder. Mas isso aqui, gente, é uma lista que está longe de ser uma lista completa. São apenas alguns exemplos, mas vocês vão perceber à medida que vocês vão estudando a economia que existem diversas outras perguntas interessantes que se encaixam aqui nessa ideia mais geral do que é que os economistas estudam. Então, entendendo como é que as pessoas fazem as suas escolhas nesses ambientes e que nem em tudo o que elas gostariam de fazer é possível, a gente pode também estudar quais são os efeitos das interações entre essas pessoas e das escolhas que essas pessoas fazem num ambiente maior, num ambiente de sociedade. E aí, a partir dessa análise inicial de como as pessoas se comportam, a gente pode extrapolar ou tentar pensar em algo um pouco mais amplo para tentar entender, por exemplo, como é que se formam os preços de uma economia ou por que é que alguns países são mais pobres e mais desiguais do que outros países, o que é que determina crescimento econômico, o que políticas públicas são melhores para reduzir, por exemplo, violência urbana, problemas de saúde pública, problemas educacionais. Então, tudo isso é de interesse do economista. Então, se encaixa nas áreas de estudo e naquilo que os economistas costumam estudar. E o que é bacana é que, nas últimas décadas, nos últimos tempos, nos últimos tempos, os economistas têm ampliado bastante os seus interesses. Então, tem uma série de áreas que antes eram apenas foco, talvez, da sociologia, da psicologia, da ciência política, que hoje são também foco de interesse dos economistas e que são vistas hoje em dia como objeto de estudo natural também dos economistas. Então, como é que os economistas costumam responder essas perguntas ou esse tipo de perguntas? Então, juntando uma série de conhecimentos e técnicas que vão vir da teoria econômica, obviamente. Então, no curso de economia, vocês têm diversas disciplinas de teoria econômica, disciplinas de microeconomia, de macroeconomia, modelos matemáticos, que são as ferramentas utilizadas para desenvolver essa teoria econômica e sem as quais é difícil entender a teoria econômica, ou talvez um pouco mais difícil. Os economistas também, como eu falei, pegam alguns insights de outras disciplinas, psicologia, história, ciências sociais em geral. E, por fim, também métodos quantitativos, estatística, econometria, ciência de dados, que ajudam a testar empiricamente, a saber quais são as teorias que a gente estuda que, de fato, têm alguma validade quando a gente olha para o mundo real. Quais são as teorias que, de fato, ajudam a explicar o mundo em que a gente vive. Então, o que é bacana é que todo esse arcabouço, esse conjunto de técnicas e teorias que a gente utiliza para responder essas perguntas, que são de interesse do economista, elas servem não apenas para explicar essas perguntas clássicas que eu falei, como é que o consumidor se comporta, como é que as pessoas escolhem o quando, em que momento vão entrar no mercado de trabalho, por exemplo, mas também ajudam a responder perguntas de outras áreas. E talvez seja por isso que os economistas têm se debruçado também em áreas diferentes dessas áreas que são as áreas clássicas do economista. Então, dado que as áreas que são de interesse dos economistas são tão diversas, dado que existem tantas perguntas diferentes que a gente pode responder usando essas técnicas, essas teorias que a gente estuda em economia, é importante, num curso de economia, a gente ter também professores, um corpo docente, que seja também superdiverso, que tenha interesses, que tenha áreas de pesquisas as mais diversas. E é isso que a gente tem aqui no nosso curso de economia da FEA. Então, esse é talvez um dos maiores diferenciais do nosso curso de economia, curso de bacharelado em economia aqui da FEA. O nosso corpo docente, os nossos professores, primeiro eles são formados exclusivamente por professores com grau de doutor. A gente tem atualmente 47 professores em tempo integral e 27 professores, que são professores sêniors, que são professores já aposentados, mas eles continuam dando aula aqui no nosso curso, contribuindo com toda a sua experiência, toda a sua vivência, para dar aula na graduação do nosso curso, no nosso curso de graduação. E o que é interessante também, o que é bacana, é que todos esses professores, eles trazem, como eu falei para vocês, com toda uma experiência e uma atuação de pesquisa em áreas super diferentes. Eu coloquei aqui algumas áreas, mas também não são todas as áreas em que a gente tem professores atuando na área de pesquisa. Então, temos professores que atuam em economia política, economia do setor público, o professor Pedro, que está aqui presente, é um deles, economia da família, economia da saúde, economia da educação, economia comportamental, economia do trabalho, economia regional, desenvolvimento econômico, sociologia econômica, história econômica, finanças, como o professor José Carlos, o professor Ricardo, comércio internacional, economia internacional, direito e economia, avaliações de políticas públicas, economia urbana. Então, uma série de áreas, as mais distintas, que a gente tem aqui representadas no nosso corpo docente. Isso é uma coisa super bacana, porque permite que você tenha mais liberdade, o aluno que entra no nosso curso, ele tem mais liberdade para perseguir os seus interesses, que às vezes os alunos só vão descobrir quais são esses interesses mais para frente no curso. Depois que fez as disciplinas de teoria, as disciplinas de métodos quantitativos, de história econômica, é que o aluno vai perceber, olha, o que é que de fato eu acho bacana, o que de fato eu acho interessante. E a gente vai ter um corpo docente super diversificado, que vai permitir que não apenas você curse disciplinas na área que você mais gosta, mas também que você procure um professor que esteja mais alinhado com os seus interesses, até para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, que é algo fundamental na sua carreira acadêmica. Outra coisa bacana aqui, todos os professores do nosso departamento dão aulas na graduação e orientam alunos na graduação. Então, a gente não tem professores que só dão aula na pós-graduação, por exemplo, todos os nossos professores dão aula na graduação e também, não esquecendo de lembrar, que a gente é um curso do departamento de economia, da faculdade de economia, administração e contabilidade da Universidade de São Paulo, a melhor universidade da América Latina, que tem centros de excelência em diversas áreas e o nosso aluno pode aproveitar esse fato. Então, pode estudar não só na FEA, mas também cursar disciplinas no Instituto de Matemática e Estatística, no IME, na FEFELESTE, no Instituto de Psicologia, em diversas outras instituições que fazem parte da USP e que também são centro de excelência nas suas áreas. Isso é uma coisa super bacana. Então, o nosso curso é um curso do qual a gente se orgulha bastante, não apenas pela qualidade dos nossos professores, mas também pela qualidade dos nossos alunos. Hoje a gente tem aqui a participação de quatro alunos que representam bem a qualidade dos nossos alunos, quatro excelentes alunos aqui participando com a gente. Então, toda essa qualidade e excelência do nosso curso aparece também nos indicadores de sucesso do nosso curso. Então, o nosso curso tem uma alta empregabilidade. Então, nossos alunos costumam sair empregados do nosso curso de graduação. Dos que não estão empregados, geralmente, esses alunos estão estudando, se preparando para um mestrado, para um doutorado, para uma pós-graduação. E os que estão trabalhando, a grande maioria está trabalhando em bancos ou instituições financeiras, em geral, ou com algum tipo de consultoria econômica. Então, 50% dos nossos alunos egressos, ou seja, os alunos que saem do nosso curso, estão trabalhando no mercado financeiro e 40% estão trabalhando em alguma forma de consultoria econômica. A gente tem vários egressos em posição de destaque na sociedade, no governo, na academia, no mercado em geral, no setor privado. E outra coisa bacana que meio que atesta a qualidade do nosso curso é a nossa taxa de aprovação na ANPEC. Vocês ainda não sabem o que é isso? A ANPEC é uma associação que tem um exame, uma prova, que seleciona os alunos para a pós-graduação, para o mestrado e para o doutorado, quando termina o curso de graduação. É uma prova nacional, um exame nacional. E, historicamente, os nossos alunos saem super bem nessa prova. A gente, geralmente, tem entre 25% e 50% dos alunos entre as 50 primeiras posições, sendo egressos da FEA, sendo egressos do nosso curso de graduação em economia. Então, em 2019, a gente teve 17 alunos entre os 50 primeiros. Em 2020, a gente teve 13 alunos. E a gente já teve 22, 25. Isso flutua de um ano para o outro, mas o que é constante é que a gente sempre tem um grande percentual de alunos entre os 50 primeiros e os 50 mais bem posicionados no exame da ANPEC, que também é um motivo de muito orgulho para a gente. A última edição do ranking universitário da Folha, que foi em 2019, colocou o nosso curso de graduação também em primeiro lugar no Brasil como o melhor curso de economia do Brasil. Então, existem diversos indicadores de sucesso dos quais a gente se orgulha bastante e que mostram que o nosso curso está, de fato, bem posicionado e está indo no caminho certo. Então, apesar de a gente estar bem posicionado, está indo no caminho certo, o fato que cursos de graduação são dinâmicos, eles têm que mudar ao longo do tempo para se adaptar à nova realidade, a novas realidades, e têm que, principalmente, refletir a evolução do conhecimento na área de economia e as preocupações da sociedade e também, obviamente, mudanças na visão do que é o perfil ideal do economista. e o perfil do economista mudou. Hoje em dia, se requer desse economista, dois economistas em geral, conhecimentos e habilidades que antes não eram tão importantes, mas passaram a ser ao longo das últimas décadas. E o nosso curso, ele tem o hábito de se adaptar frequentemente e se atualizar para se ajustar às novas realidades. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma grande novidade. Então, vocês que passarem no processo seletivo para entrar no nosso curso vão se deparar com um curso diferente, um curso atualizado que está passando por uma reforma na sua grade curricular que vai contemplar não só alterações nas disciplinas obrigatórias do nosso curso, mas também alterações nas disciplinas eletivas, que são as disciplinas que vocês podem escolher se vão ou não vão cursar. E também a incorporação de algumas novidades. A gente vai permitir que os alunos também possam fazer uma parte do seu curso ou, melhor, ter uma parte dos seus créditos contemplados no que a gente chama de atividades acadêmicas complementares. Que é o quê? É o seu envolvimento no centro acadêmico, é o seu envolvimento numa atividade esportiva dentro da USP, é o seu envolvimento numa atividade de pesquisa num programa de iniciação científica. Então, diversas atividades que hoje em dia fazem parte da vida acadêmica do aluno, e o Iago, o Gustavo, a Ruth, e a Zadora vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, que a partir do ano que vem vão fazer parte também dos créditos obrigatórios que vocês vão ter que cursar. Isso é bacana porque isso permite que o aluno tenha uma vivência universitária é mais rica, já que a vida universitária não se resume àquela experiência que a gente tem dentro da sala de aula. Então, a partir do ano que vem a gente vai ter um novo curso, um curso reformado, incorporando essas mudanças, essa reforma que a gente está fazendo na nossa estrutura curricular, e a partir de 2022 a gente vai ter essa configuração aqui. São 28 disciplinas obrigatórias, 9 optativas eletivas. O que são essas optativas eletivas? A gente tem uma lista de disciplinas, uma lista extensa de disciplinas que vocês vão poder, a partir do mais próximo do final do curso, na segunda metade do curso, escolher quais vocês querem cursar e quais vocês não querem cursar. Então, isso permite que vocês direcionem o curso de vocês para as áreas que mais interessam a vocês. Além dessas optativas eletivas, a gente tem também três optativas livres, que vocês podem cursar em qualquer unidade da USP. Então, olha, eu tenho interesse em aprender um pouco mais sobre astronomia. Então, você pode ir lá no curso de astronomia da USP, fazer algumas disciplinas lá e contar com uma optativa livre. ou você quer aprender um pouco mais sobre literatura francesa, você pode ir lá no departamento de letras e estudar um pouquinho sobre literatura francesa e incorporar isso aí como optativa livre no seu histórico escolar. Então, como o próprio nome disso aqui é livre para o próprio aluno direcionar de acordo com os seus interesses, quais são as disciplinas que ele ou ela tem interesse de cursar. O nosso trabalho de conclusão de curso que também vai estar passando por algumas modificações, mas aqui o que é relevante a gente falar aqui no momento, isso aqui geralmente, geralmente não, isso aqui é o trabalho de conclusão de curso é feito no final do curso, como o próprio nome diz, conclusão de curso. A ideia aqui é vocês aplicarem todo o conhecimento que vocês acumularam ao longo do curso num trabalho de conclusão de curso que tente responder alguma pergunta de pesquisa que seja interessante e, como eu falei, as atividades acadêmicas complementares que vão complementar a vida universitária de vocês extra-classe fora da sala de aula. Como eu falei, já o nosso corpo docente tem 47 professores ativos, 27 professores sêniors e o nosso curso ele tem uma duração de 8 semestres no período diurno e 10 semestres no período noturno. Essa é a duração ideal do nosso curso. Alguns alunos conseguem se formar nesse prazo, alguns alunos demoram um pouco mais, mas essa é a duração ideal do nosso curso. Aqui eu coloquei algumas disciplinas para vocês terem já uma ideia do que é que vocês vão estudar no nosso curso de graduação. Essas aqui já são as disciplinas que vão começar a valer a partir do ano que vem, já com a nossa grade de curricular reformada. Então, as obrigatórias, disciplinas obrigatórias, elas estão concentradas no começo do curso. Então, princípios de micro, princípios de macroeconomia, métodos computacionais pré-economistas, fundamentos de contabilidade, cálculo diferencial, todas as disciplinas estão no começo do nosso curso, que vão dar meio que a base, vão dar o fundamento para vocês darem prosseguimento. Temos também as disciplinas de formação histórica, história econômica geral, formação econômica e social do Brasil e economia brasileira. As disciplinas de formação quantitativa, introdução à probabilidade estatística 1, introdução à probabilidade estatística 2, matemática financeira, econometria 1, econometria 2 e econometria 3. E as disciplinas de formação teórica, matemática aplicada à economia, microeconomia 1, microeconomia 2, micro 3, macro 1, macro 2, macro 3, economia internacional. Essa classificação, formação teórica, formação quantitativa, é um pouco subjetiva, mas de forma geral é assim que a gente agrupa as nossas disciplinas. Todas essas são disciplinas obrigatórias do nosso curso. E aí, como eu falei para vocês, depois das disciplinas obrigatórias, vem as disciplinas eletivas. Então, a gente tem uma lista de disciplinas que a gente oferece regularmente e dentro dessa lista vocês vão poder escolher no mínimo nove disciplinas para vocês cursarem disciplinas nas áreas de finanças, economia da saúde, economia internacional, economia do trabalho, macroeconomia, finanças das empresas, sociologia econômica, história econômica e assim por diante. Além disso, como eu falei para vocês, a gente tem toda essa gama de atividades, todo esse conjunto conjunto de atividades, extra classe, ou seja, em que os alunos se envolvem, mas que não fazem parte da experiência dentro de sala de aula, mas que, de certa forma, são, a meu ver, fundamentais para complementar a experiência universitária do aluno. Então, a FEA mantém, por exemplo, convênio com diversas instituições de ensino superior em 27 países para os alunos que querem fazer algum tipo de intercâmbio, ou seja, querem cursar uma parte do seu curso de graduação numa instituição da França, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, enfim, nós temos diversos alunos do nosso curso que fazem, de fato, esses intercâmbios. esses intercâmbios. Temos também o estágio supervisionado, o estágio do nosso curso não é obrigatório, mas diversos alunos têm interesse em estagiar, é uma experiência importante no mercado de trabalho. A gente tem aqui também presente o professor Ricardo, que é o coordenador de estágio do nosso curso. E a gente tem algumas regrinhas para permitir estágio, mas, de certa forma, a grande, grande maioria dos nossos alunos decidem estagiar e conseguem estagiar. Não tem dificuldade para conseguir estágio no nosso curso. A demanda por alunos do nosso curso é altíssima. Temos também iniciação científica por meio de programas de bolsas. A gente tem um programa de iniciação científica da USP. Temos o programa de iniciação científica por meio das bolsas de auxílio à permanência na USP. Então, para os alunos que têm mais dificuldades financeiras, a USP tem todo um programa de apoio para integrar o aluno ao mesmo tempo na vida universitária por meio, talvez, de uma atividade de pesquisa e permitir a permanência desse aluno que precisa de uma complementação na sua renda. Então, isso é feito às vezes por meio de iniciação científica, às vezes por meio da atuação como monitor de uma determinada disciplina em que o aluno vai ajudar o professor na correção de exercícios, tirar dúvida dos alunos em sessões em momentos próprios, em horários diferentes da sala de aula, das aulas. Então, diversas bolsas que ajudam a permanência dos alunos e, de certa forma, ampliam a experiência universitária dos nossos alunos. e a gente tem também as entidades que eu não vou falar, eu vou deixar para os alunos falarem porque eles entendem muito mais dessas entidades do que eu. A gente tem aí, eu não sei quantas são atualmente, são 20, 30, são tantas que eu perdi a conta já. Tem umas que eu nem conheço, mas tem o CAVC, Atlética, FEA Júnior, Liga de Mercado Financeiro, tem o cursinho a FEA Social, tem o FEA Dev, tem a Bateria da FEA. Então, tem muitas atividades extra-classe que eu acho que torna a experiência do aluno do nosso curso super rica e que eu acho que torna os anos de graduação na FEA e na USP muito mais interessantes, muito mais bacanas e muito mais completos, digamos assim. Então, é isso, pessoal, eu não quero me estender muito também, eu deixei aqui só algumas informações de contato, a gente tem aqui o site da USP, usp.br, o site da FEA, fea.usp.br, e o site do nosso departamento, no site da FEA vocês têm várias informações sobre o nosso curso, sobre os nossos professores, tem também o meu nome, o meu contato está lá também, se vocês quiserem mandar um e-mail diretamente para mim, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou sempre à disposição. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar, então, vou encerrar aqui a minha apresentação, encerrar aqui o compartilhamento de tela, para a gente poder, então, eu não sei se nós já temos perguntas aí no nosso chat, no YouTube. Temos aqui uma pergunta sobre estágio, vou até pedir para o Ricardo responder, que é o nosso coordenador de estágio, e falar um pouquinho sobre estágio. Temos a pergunta se é possível prestar estágio em economia durante a graduação, se sim, é fácil encontrar oportunidades de estágio? Bom, vamos lá. Então, eu costumo dizer que essa é uma boa dor de cabeça, então, a reputação dos alunos da FEA é tão boa que basta vocês levantarem o braço para conseguirem um estágio. O que a gente na FEA apresa é por um estágio onde vocês, de fato, apliquem o que vocês aprenderam no curso, o objetivo do estágio é que vocês apliquem os conhecimentos do curso. Então, existem regras que não são muito diferentes das outras faculdades que dizem que, olha, para vocês estagiarem, vocês têm que ter cursado 45 créditos, isso é 25% dos créditos do curso, e para vocês estagiarem 30 horas, vocês precisam ter cursado 90 créditos, o que é 50% do curso. Então, a princípio, basta vocês levantarem o braço para conseguirem um estágio, mas o estágio supõe que vocês aprenderam no curso um volume suficiente de economia para aplicarem o estágio. Então, nós somos zelosos nesse aspecto para que o estágio de fato contribua para a formação de vocês, não seja um emprego mal remunerado. Bom, diante da pandemia, a gente está bastante mais sensível às dificuldades financeiras que todos nós estamos passando, então, tem uma portaria provisória que facilita o estágio antes do cumprimento dessa carga letiva. Mas, enfim, eu acho que a FEA facilita bastante o estágio na medida em que a gente tem aulas só de manhã ou só à tarde, então, o meio do dia vai ficar livre, diferente de outras faculdades, então, acho que vocês olharem as opções de cursos de economia na cidade e no país, vocês vão perceber que a FEA combina como ninguém a excelente qualidade do curso com a possibilidade de estagiarem durante o dia. esse é um ponto importante, Ricardo, até porque nosso curso diurno tem aulas pela manhã, mas também ocasionalmente tem aulas também à tarde, então, às vezes alguns alunos têm dificuldade para encaixar as suas disciplinas, as disciplinas que têm que cursar no seu trabalho de estágio, na sua atividade de estágio, então, isso é um ponto importante. Algumas disciplinas do nosso curso, elas são no período da tarde. É que, coincidentemente, são disciplinas iniciais, então, que é esse momento onde a gente acredita que, por princípio, o aluno devia estar 100% dedicado ao curso, mas estamos falando aí de um, dois períodos iniciais do curso, então. Bacana. O João está perguntando aqui, qual a área dentro das ciências econômicas que mais está crescendo atualmente? Pedro, você topa responder essa pergunta? Eu acho que a maior mudança nessas últimas décadas em economia talvez não tenha sido em área propriamente dito, mas mais em método. Então, a ciência econômica está se tornando, se tornou nessas últimas décadas, muito mais empírica, muito mais olhar para os dados e ver o mundo real, como funciona, e tentar entender com os dados do mundo real quais são os efeitos das políticas públicas e entender mesmo como funciona a economia. E eu acho que esse foi um dos pontos norteadores da reforma que a gente fez, que vai começar agora na ONU de vocês, vocês vão ter muita sorte de entrar logo na nova reforma. Eu acho que até vários alunos mais antigos devem ter uma certa inveja nesse sentido. E uma das vantagens disso é que vocês vão começar com a parte de dados logo do começo do curso. Então, vocês começam o primeiro semestre com estatística, com probabilidade, estatística, econometria já entra no segundo ano. Então, quando vocês estiverem no fim do primeiro ano, no começo do segundo, pensando em fazer iniciação científica, vários alunos do primeiro ano, do segundo ano, saiu semana passada, acho, o resultado da iniciação científica, já estão fazendo iniciação científica, a pesquisa deles. A maior parte dessas pesquisas, como eu falei, a tendência na disciplina, são pesquisas aplicadas, é óbvio que vocês não precisam fazer pesquisa aplicada, se quiserem fazer uma coisa de história de pensamento econômico, alguma coisa mais teórica, pode também, mas, em geral, a tendência na disciplina e a vontade dos alunos, em geral, é uma coisa mais aplicada. E, com essa reforma curricular, eu acho que, nesse momento de iniciação científica, mesmo no momento que vocês comecem o estágio, vocês já vão ter uma base muito boa de econometria, de análise de dados, agora a gente vai ter uma disciplina também de métodos computacionais, então não precisa ter medo de programação, de programar análise de dados, tudo isso agora está fazendo parte do currículo, e a ideia é mesmo tentar preparar vocês para essa, entre aspas, economia do século XXI, que a gente vê, que é uma economia que quer mesmo olhar os dados e ver como as coisas funcionam no mundo real. é exatamente isso aí que o Pedro falou, só complementando essa mudança de métodos que a gente tem observado nas últimas décadas de economia, essa ênfase maior em pesquisa empírica, em métodos empíricos, tentar olhar para o mundo real e ver quais são as teorias que de fato aderem à realidade, isso tem utilidade não só no mundo acadêmico, mas também no mundo corporativo, nas empresas, então hoje em dia a gente observa, por exemplo, um dos grandes mercados que demandam, um dos grandes setores que demandam, por exemplo, trabalho de economistas lá fora é o setor de tecnologia, tem muitos economistas trabalhando no Google, na Microsoft, tem economistas trabalhando até nesses aplicativos de namoro, que tem por aí, então para tentar desenhar quais são as regras ideais, as melhores regras para você fazer o seu match, etc. então existem áreas que a gente nem imagina que está tendo demanda por economistas, mas que de fato está tendo sim, e as pessoas estão cada vez mais percebendo a utilidade e o valor que o economista agrega também no setor privado, não só nessas áreas clássicas que a gente costuma ver, finanças, no mercado financeiro em geral, mas também em outras áreas, inclusive no setor de tecnologia. Será que temos mais alguma pergunta? Não sei se o Ricardo quer complementar também alguma coisa. O microfone estava fechado. Não, não, acho que o Pedro fez uma boa descrição, e o Zeca no início e você também. O economista domina essas ferramentas que são super úteis nesse mundo da informação. Então, o nosso treinamento permite a gente trabalhar no mercado financeiro, mas permite a gente trabalhar no Google ou numa ONG, e como o Pedro disse, é porque a gente toma decisão embasada em dados. Então, é um treinamento que tem multifunções. Então, bom, é meio suspeito perguntar para um economista que gosta da profissão se você deve ser economista, mas é isso aí. É uma profissão muito interessante, muito bonita, como o Zeca disse. Legal. Não sei se nós temos mais perguntas. O João está nos ajudando aqui com a intermediação. Ele está mandando as perguntas do chat do YouTube para a gente aqui no Zoom. Mas acho que, por enquanto, a gente não tem mais perguntas. Eu acho que, assim, a gente pode, então, como a gente não tem mais perguntas por enquanto, eu acho que a gente pode, então, passar a palavra para os alunos falarem um pouquinho sobre a experiência da FEA, como é que é estudar na FEA, como é que é ser aluno de economia na FEA. E se forem aparecendo mais perguntas para a gente, a gente responde, então, mais para frente. Pode ser? Então, quem é que quer começar falando um pouquinho? Iago, a Ruth, o Gustavo, a Isadora? Fique à vontade. Oi, pessoal. Eu posso começar. Primeiro, vocês estão me escutando bem? Está dando para escutar? Beleza. Então, primeiramente, eu queria dar boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui, que está no YouTube. boa tarde a todo mundo que está aqui também comigo nessa sala do Zoom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vou me apresentar, prazer. Eu sou o Iago, sou estudante do segundo ano da Economia. Então, agora eu estou já indo no meu quarto semestre fazendo Economia na FEA. Eu tenho 19 anos e acho que eu vou contar um pouco da minha trajetória até eu chegar na FEA e o que é que eu estou achando do curso, né? Então, primeiro, acho que vocês devem ter percebido que o curso está aqui, eu sou de São Paulo. Então, eu sou natural de Recife, e me mudei pra São Paulo pra estudar na USP. E pra mim foi uma surpresa muito boa, assim, a cidade universitária, acho que foi uma das coisas que foi comentada aqui, não só a FEA tem um nível de excelência muito bom de ensino, mas também você tem a vivência do que é que é ser um aluno da USP. Isso é uma das coisas mais brilhantes, você chega naquela cidade universitária com tanta gente, aquela coisa tão linda, é chocante, assim. eu me senti, eu sempre estudei em escolas pequenas, e ter chegado na USP, ter visto aquilo, tudo aquilo, foi um grande, foi um grande privilégio, me senti muito privilegiado por estar naquele espaço. E ainda mais quando você chega na FEA, porque a FEA é um dos prédios mais bonitinhos da USP. então foi muito legal, foi uma surpresa muito boa. Infelizmente, não tive muito tempo no presencial, logo após duas semanas da gente começar essa loucura que a faculdade já começou a pandemia, então a minha experiência na faculdade foi principalmente virtual, mas a gente sonha em voltar o quanto antes para a FEA. E antes de passar a palavra para os meus colegas, é só falar um pouco como é que eu entrei em economia. Então eu passei o meu ensino médio inteiro falando que eu ia fazer engenharia elétrica. E economia, eu mudei no último segundo. E foi uma mudança que eu com certeza não me arrependo, não me arrependi em nenhum momento. Eu sempre gostei muito da área das atas na minha escola, apesar de não ser uma escola que não tinha tanto esse foco de vestibular, sempre gostei muito das atas e por isso, para mim, a economia fazia, engenharia fazia tanto sentido. Mas eu descobri nos meus últimos anos uma paixão muito grande também pela história econômica, especificamente pela história econômica. A gente teve uma feira de profissões na escola e eu percebi a profissão de economista e eu senti que tem uma coisa a mais. Então, economia está aí não só como uma ciência, mas também é uma ciência social aplicada, ciência humana também. Então, você entende as pessoas, entende o comportamento das pessoas e tenta ajudá-las da melhor forma possível. Então, ali no meu último segundo, quando ela estava me escrevendo lá na Fulvestre, fui lá e mudei para a economia e até hoje não me arrependo. É um excelente curso e a Fé, eu acho que vai ser um excelente lugar para vocês conhecerem um pouco mais sobre a economia. E quem puder, quando eu estiver liberado, dê uma passada na cidade universitária, tentem sentir o que eu estou falando para vocês, dá uma olhada nesse monte de institutos, passa na frente da Fé, dá uma olhada no que é que você sente com a cidade universitária. Enfim, a gente tem economia também em outros campos, em Ribeirão tem também, mas com certeza espero vê-los conosco no ano que vem. E com isso passo a palavra para algum colega que queira assumir ou se quiserem responder uma pergunta agora, não sei, mas é isso. Eu acho que a Isadora queria falar alguma coisa. Fica à vontade. Eu posso falar, mas quer responder, professora, a pergunta que mandaram? A gente tem uma pergunta aqui, acho que a Mariana está perguntando por que a economia é uma ciência humana e não exata. Pedro, Ricardo, vocês querem responder essa daí? Eu acho que a economia, na verdade, a gente não diria que é uma ciência humana, embora também seja. A gente seria uma ciência humana porque a gente está lidando com os seres humanos, mas a gente geralmente chama de uma ciência social. Por quê? Porque o comportamento do ser humano, o comportamento econômico, não é o comportamento econômico, é o que tem a ver com a satisfação do bem-estar material mesmo, a produção dos bens sociais, o consumo, a distribuição, a distribuição de renda na sociedade, tudo isso é o ponto central de discussão do economista. E como que o comportamento humano acontece nesses cenários? Ele acontece de uma forma que ele é condicionado pelo ambiente social. Dependendo das condições sociais da sociedade em que a pessoa vive, ela vai agir de uma forma diferente. Então, o que importa, é importante para a gente entender o comportamento das pessoas, a gente entender esse ambiente social que elas vivem. Então, a economia, no fim do dia, ela é sobre entender o comportamento das pessoas e o ambiente social. Por isso que a gente chama ela de uma ciência social. Bacana, obrigado, Pedro. Não sei se o Ricardo quer complementar ou a gente pode passar para a Isadora. Vamos para a Isadora. Vamos lá. Fica à vontade, Isadora. Obrigado por ter topado participar. Oi, gente. Imagina, professor. Meu nome é Isadora, eu sou aluna da pós-graduação da FEA. Eu me formei na FEA em 2019. Então, eu entrei em 2015, fiz a graduação em cinco anos e eu achei que os professores já pontuaram muito bem a economia. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e todas as oportunidades que a FEA me proporcionou. Então, logo quando eu entrei, como os professores falaram, a gente tem aula de dia e à tarde. Então, realmente o estágio não é para começar no primeiro ano. Mas a cidade universitária, ela te proporciona uma vivência muito, muito incrível. Então, eu entrei em duas entidades no cursinho FEA USP. Os alunos que estão aqui também participam dessa entidade. Da FEA Social. Isso faz com que você tenha contato com outros alunos de outro curso, de administração, ciências contábeis, atuárias. Que você tenha contato com projetos que você se identifique e que não são tão em economia como você pensa. Então, a gente tinha que entender a educação, conversar com professores. Isso vai ampliando muito a sua mente e vai te ajudando a pensar o que é que você quer fazer com a economia. Eu continuei no cursinho por três anos. E no terceiro ano, eu também, a partir do segundo ano, eu trabalhei com o professor Campino do Departamento de Economia. Então, além disso, a universidade também te dá a possibilidade de trabalhar com professores do departamento, ter um contato maior, tentar entender se você quer seguir no mundo acadêmico, como o professor citou da Ampec. E, além disso, eu fiz intercâmbio no quarto ano e também é uma oportunidade incrível que a FEA fornece para os alunos. Você tem uma vivência sensacional, você tem acesso a universidades incríveis. E quando eu decidi que eu ia prestar a Ampec, a Ampec, para quem não sabe, é uma prova que você tem que fazer. Se você quer seguir na pós-graduação em Economia, você tem que prestar um PEC. Então, é um exame nacional, todo mundo faz. E, como o professor falou, o Rafael, eu realmente me senti muito preparada para prestar com todo o conteúdo que a FEA me passou. Eu fiz um cursinho preparatório, mas eu senti que eu estava muito, muito, muito preparada mesmo. Então, as áreas de micro, econometria, principalmente, eram áreas que me deixaram muito mais seguras. Então, eu consegui, assim, em três meses, estudar muito e conseguir entrar em 2019. Agora, eu estou fazendo, estou no segundo ano do mestrado da FEA. Mas tudo, eu sinto que toda essa minha construção na graduação me ajudou muito a consolidar o meu caminho como economista, entender o que eu quero fazer. E uma coisa, um adendo que eu queria fazer, concordando com o que o professor Forquezato falou, é sobre esse foco empírico que é muito necessário agora. Então, essa mudança no currículo dos dados, eu acho que é algo que vai ajudar bastante, porque eu, no mestrado, entrei sem conhecimento algum. Eu sofri um pouquinho. Então, eu acho que isso é algo que vai ajudar bastante, assim, todos os alunos novos. Acho que é algo muito positivo que só tem que agregar muito. E aí, só fazer cor que realmente a economia é muito além do que as pessoas pensam de primeira, do que a gente vê no jornal, na TV, etc. Então, tem todo um campo gigantesco para se estudar. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com professoras da Fé, a gente está tentando entender qual foi o impacto do Covid sobre feminicídio. Então, tem diversos campos, diversos caminhos que a gente pode fazer com a economia para contribuir para um mundo melhor. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês venham para a Fé, porque realmente é muito incrível. Obrigado, Isadora. Gustavo, Ruth, vocês querem falar alguma coisa também? Fica à vontade. Eu acho que eu posso falar. Primeiramente, o tradicional da reunião virtual, vocês estão me ouvindo, estou travando, porque a minha internet estava bem ruim aqui nesses últimos minutos. Mas, enfim, prazer, meu nome é Gustavo Brás, eu tenho 20 anos, estou no segundo ano de economia, entrei no ano passado, e eu acho que o Iago e a Isadora já falaram bastante coisa aqui da perspectiva dos alunos. Então, eu queria dizer que realmente a economia é bem mais complexa do que a gente primeiramente imagina. Eu fiquei interessado pelo curso de economia, porque no meu ensino médio eu tive uma aula com um professor muito bom sobre a crise de 29, e naquele momento eu fiquei ok, talvez esse curso aí seja bacana. Não foi exatamente a minha primeira opção, eu prestei primeiro para a engenharia mecânica, não deu muito certo, aí depois eu fiz um ano de cursinho e me achei em economia. E, assim, você entra na faculdade de economia acreditando que é um curso que fala muito só sobre, sei lá, mercado financeiro ou história econômica de uma maneira geral, porque acho que são as coisas mais culpáveis, mas quando você acaba se aprofundando no curso você percebe que existem muitas outras significações, então o professor Rafael até mostrou aquele slide cheio de optativas em várias áreas, eu nem sabia, por exemplo, que existia economia da saúde ou economia das cidades, eu acho que foi o que mais me deixou tipo, sabe, é surreal e a FEA tem muitos professores com várias especialidades diferentes, então tem professores que são especialistas nessas áreas diferentes, mas como economia do trabalho, economia do meio ambiente, enfim, e a formação teórica é muito forte, muito forte mesmo, o curso é muito bom e um dos motivos de eu estar na FEA hoje é justamente por causa da qualidade, estudei bastante para isso e no final quando vi meu nome aprovado eu falei não tenho dúvidas que a FEA queria estar, então recomendo bastante, a infraestrutura da FEA também é excelente, diga-se de passagem, espero que a gente consiga aproveitar isso daí ano que vem, os professores são ótimos e é isso, a gente vem para a FEA, essa economia, a gente vai super recepcionar muito bem aqui. acho que o pessoal também já falou muito do que eu mencionaria em relação ao curso em si, mas acho que pensando em quesito de experiência pessoal e o quanto que agrega fazer o curso e entre me apresentando essa noite, eu estou no segundo ano de economia aqui na FEA e acho que um dos grandes diferenciais não é só essa questão da possibilidade da sua vivência universitária para além do campus, com os professores, com os outros alunos, mas justamente essa possibilidade que você tem de traçar o caminho da forma como você gostaria na faculdade, porque mesmo que a gente tem inicialmente esse estereótipo de economista, então eu vou entrar lá porque eu quero trabalhar com mercado financeiro ou com uma área de finanças ou com coisas específicas que a gente tem mais como estereótipos do que um economista faz, acho que presente na FEA por essas outras possibilidades de vivências e por você ter professores de todas as áreas possíveis te dá muito uma possibilidade de você traçar a própria trajetória que você quer. Eu sempre, desde o meu ensino médio, eu fui para a área de economia porque eu pensava muito qual era o meu objetivo final que sempre foi trabalhar com políticas públicas, com a área de setor público e eu via na economia, mais para frente fui descobrir que era inclusive uma área da microeconomia e dentro da economia você tem essa possibilidade de traçar a sua trajetória, então menos que você quiser trabalhar ou com o setor privado ou com o próprio setor social ou com o setor público, você consegue ter as ferramentas necessárias para poder fazer uma análise da sociedade e eu acho que é algo que se torna cada vez mais necessário enquanto cidadãos mesmo, sabe? Em um momento que a gente vive às vezes em que as pessoas desvalorizam tanto a análise dos dados, das estatísticas, das questões mais factuais em detrimento só, das questões que são mais achismos da nossa parte, acho que o curso de economia te dá muitas ferramentas necessárias para conseguir analisar de uma maneira mais sóbria até as próprias opiniões pessoais que você tem e para como você quer tomar as suas escolhas no dia a dia, tanto como cidadão, nas eleições, quanto no seu dia a dia mesmo enquanto consumidor ou na sua vida pessoal, então acho que esses são os grandes diferenciais que o curso de economia tem feito na minha vida e que acho que ainda vai fazer enquanto eu for conseguindo a minha trajetória. Bom, eu falei no começo da minha apresentação que a gente tinha muito orgulho dos nossos alunos, agora vocês perceberam por que a gente tem muito orgulho dos nossos alunos, né? São todos excelentes e realmente dá gosto de ser professor de alunos como esses aqui. Obrigado, pessoal. Eu estava prestes a dizer isso, Rafael, e eu vou dizer de novo, o que a gente precisa para fazer um bom curso? A gente precisa de um bom currículo, eu acho que a FEA tem, a gente precisa de professores qualificados e comprometidos, a FEA tem, instalações, a FEA tem, mas, sobretudo, talvez o mais importante seja ter bons colegas, e o grupo de alunos da FEA é realmente provavelmente o melhor grupo do país na medida em que é o vestibular mais concorrido do país e existe toda essa tradição. Então, se vocês querem estudar ao lado de pessoas que vão ser bem-sucedidas no futuro, isso inclui vocês, eu acho que a FEA é o lugar. Sem mais uma perguntinha aí. Temos mais uma pergunta aqui da Heloísa. A Heloísa nos pergunta qual seria o perfil de um economista? Não sei se o Pedro, o Ricardo, o Zeca querem responder. Eu acho que o perfil do economista hoje é bem mais eclético e heterogêneo do que era no passado. Então, acho que o estereótipo do economista anos atrás era, como diz a música do Chico Buarque, o palio dos economistas pedem calma e hoje a gente trabalha com coisas tão diversas que o que tem em comum entre nós é essa habilidade para aplicar a teoria econômica para entender os dados, para entender o mundo como ele é. Mas, tirando isso, eu acho que a profissão de economista contempla todo mundo, contempla o clássico economista de antigamente, que era aquela pessoa que trabalhava para o governo ou para o setor financeiro e contempla um economista com um perfil muito mais de cientista social, como o Pedro descreveu, que está interessado em como melhorar a educação, como melhorar uma cidade. Então, pergunta difícil, eu diria que é um perfil bastante atlético. Eu acho que a única resposta possível para essa pergunta é que qual é o perfil de um economista não existe, na verdade, e principalmente na USP, a gente leva isso muito a sério. Então, nesse novo currículo, os alunos vão ter mais ou menos um ano e meio de matérias puramente objetivas. Então, a gente tem alunos que gostam de Marx, que querem estudar bastante Marx, pegam bastante matéria de Marx, a gente tem alunos que querem trabalhar no mercado financeiro, pegam bastante matéria de finanças, tem alunos que querem trabalhar com dados, como o Rafael falou, hoje tem um mercado enorme para isso, trabalhando em firmas grandes como o Google ou então em firmas pequenas em startups, então pegaria mais matérias de análise de dados, ciências de dados, talvez algumas matérias mais estatísticas. tem alunos que realmente gostam de história, então eles vão pegar, já tem, óbvio, as matérias obrigatórias de história, mas pode pegar matérias no FFL, que a gente permite isso, e outras matérias elitivas de história, então, qual que é o perfil de economista? Não tem, eu acho que mais do que quase qualquer outra disciplina, economia, você pode criar seu próprio curso e sua própria carreira profissional também, pode trabalhar no governo, organizações não parlamentares, pode trabalhar no centro privado, óbvio, em firmas, consultorias, em mercado financeiro, as possibilidades são enormes. E só complementando o que o Pedro mencionou, exatamente porque o perfil de economista não existe, existe talvez uma preocupação, uma série de perguntas que talvez, ou talvez um método que talvez seja comum a um grande número de economistas, mas existem economistas com preocupações as mais diferentes. Então, talvez por causa disso seja importante a gente ter também um curso com preocupações e áreas de pesquisa e professores com interesses também super distintos e fazer parte de uma universidade que permita aos alunos buscarem os seus interesses, não só no nosso departamento. Um ponto que eu deixei até de falar aqui, mas deveria ter mencionado, é que um dos pontos da nossa reforma curricular é permitir aos nossos alunos também cursarem uma parte do seu curso em outros departamentos. Então, às vezes, o aluno acha que olha, eu queria me aprofundar um pouco mais em métodos quantitativos, eu queria estudar um pouquinho mais de estatística. Então, o aluno vai poder ir até o departamento de estatística e cursar disciplina no departamento de estatística. Aí, eu queria estudar um pouco mais de matemática, também tem essa possibilidade. Ou um pouco mais de história, eu quero estudar um pouco mais sobre a história do Brasil, Brasil e império, isso aqui é importante para o que eu estou fazendo aqui em história econômica. Então, tudo bem, pode ir no departamento de história e estudar um pouco mais de história. Ou no departamento de contabilidade, ou no departamento de administração. Então, pelo fato de a gente estar na USP, que é essa universidade sensacional, com diversos centros de excelência. e temos um departamento tão rico, tão diverso, a gente consegue permitir aos nossos alunos ter, de fato, uma formação eclética e, ao mesmo tempo, especializada naquilo que é mais interessante para ele ou para ela. Isso é uma coisa que eu acho super bacana na USP, na FEA, e também é uma das coisas que me entusiasmam bastante em relação à nossa reforma curricular e o curso que vocês vão encontrar em 2022. A gente tem uma pergunta aqui para a Isadora. Isadora, a Raquel está perguntando, Isadora, o que você achou de fazer um curso que tem no mercado de trabalho majoritariamente homens? Você sentiu algum desconforto em algum momento ou algo do tipo? Raquel, essa é uma ótima pergunta. É bem necessária e eu acho que é algo que eu vejo que está mudando bastante. se compreender por que tem essa diferença tão forte entre o número de mulheres e o número de homens em economia. No meu ano, o meu ano era um pouco atípico, então a gente tinha 40% mulheres e 60% homens na minha turma. Isso é bem atípico para a economia. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma matéria no noturno. E eu cheguei naquela matéria e tinha só eu e mais uma menina na sala com mais 40 pessoas. Então, era um professor ou homem, mas só um homem e eu e mais uma menina. Eu acho que nunca foi algo que me impactou assim diretamente, que já aconteceu algum episódio comigo, mesmo quando eu tive uma experiência no mercado de trabalho, eu trabalhei numa consultoria econômica, não tenho nada a falar, foi tudo muito bom assim, mas é lógico que causa um desconforto, você vê essa falta de representatividade. e a questão é que na pós-graduação isso se intensifica ainda mais. Então, só para dar um exemplo, a minha turma tem 18 pessoas, minha turma do mestrado, só tem eu e mais uma menina. Então, assim, essa diferença aumenta mais ainda quando você vai indo para a pós-graduação, então mestrado e doutorado, mas o que eu vejo que é algo bom é que realmente está tendo uma mudança no sentido de se compreender e de pensar em formas para mudar isso. Então, trazer mais papel de professoras durante a graduação para conversar com as meninas, para perguntar por que às vezes você não vai caminhar um PEC. Então, tem muitas colegas que acho que até gostariam de ter trilhado o caminho via um PEC, mas desistiram. Então, assim, de se compreender. Então, esse trabalho que eu faço com a professora Fabiana, Paula e Dolores, das economistas, então é muito interessante tentar compreender essa diferença de gênero via dados, essa diferença de gênero tanto na economia e em outros aspectos. Então, assim, causa um desconforto, mas o meu recado mais otimista é que eu acho que está mudando e está tendo um movimento de compreender como alterar esse cenário majoritariamente masculino na economia. A Rafaela está no mudo, agora, agora sim. Isadora, você quer explicar o que é o grupo das economistas? Eu não sei se todo mundo sabe o que é o grupo das economistas aqui na FERA. Claro, eu vou explicar. Então, justamente dessa preocupação nasceu o grupo das economistas, então temos a Paula Pereda, Fabiana Rocha, Dolores Dias, Renata Narita e outros pesquisadores de outros centros. e aqui o objetivo é compreender esse estudo da economia do gênero dando uma contribuição com trabalhos empíricos. Então, tantos trabalhos de se compreender por que que tem menos mulheres do que homens em economia, tanto na graduação como na pós-graduação e outros diversos trabalhos empíricos. Então, o que eu acabei de mencionar sobre o nosso estudo do impacto da pandemia, então, desse isolamento social sobre o feminicídio, nós estamos fazendo por esse grupo de pesquisa. Então, é basicamente essa importantíssima contribuição de economia do gênero trazendo uma análise mais focada em dados e, dessa forma, tentar contribuir para que essa situação melhore de alguma forma. Ah, e aí, uma dica, tem um podcast muito interessante da Paula Pereda e da Laura Karpuska que chama Podcasts das Economistas. É bem, bem interessante, trazem vários entrevistados e isso acho que dá mais ainda cor ao nosso discurso aqui de como a economia é ampla e como a gente pode fazer muitas coisas com a profissão do economista. Acho que é isso, professor, você acha que eu conto, faltou alguma coisa? Ah, ótimo, super completo, obrigado. Eu acho que a mesma pergunta a gente podia fazer para a Ruth, o que é que você achou de fazer um curso que tem no mercado de trabalho majoritariamente homens, você sentiu algum desconforto em algum momento, ou algo do tipo? Acho que antes vai no disclaimer de que eu também fui caloura, uma das filhas da pandemia, então acho que isso mitigou um pouco também a própria vivência de, tipo, você entrar numa sala de aula e ter 40 pessoas e só ter 5 minas e vivenciei isso por poucas semanas, mas acho que é algo inevitável quando você está em um campo em que você acaba sendo o diferente e se sentir um pouco diferente nos espaços que você habita assim, então acho que é algo que acaba sendo como consequência. Mas acho muito importante reforçar essa questão que a Isadora trouxe em quesito de como tem esses movimentos de cada vez você conseguir fortalecer e garantir os incentivos necessários também, porque é muito sobre você pensar por que simplesmente assim, literalmente a FUVEST está aberta, eu nem está aberto e literalmente pessoas de qualquer gênero podem prestar o que será que está levando ainda os fatores sociais para as mulheres se sentirem menos atraídas para prestar ou acabarem não entrando dentro do curso. E aí eu acho importante reforçar isso de como que às vezes dentro da própria faculdade acho que o que também me tira é que você acaba criando os seus espaços em que você se sente confortável, seja nos grupos de extensão ou nos próprios grupos da sala de aula em que você consegue encontrar outras pessoas com as quais você se identifica e acho que isso faz com que a sua trajetória seja muito facilitada de você conseguir encontrar pessoas iguais a você nesse sentido. e acho que isso se estende para diversos grupos minoritários a própria questão da pouca quantidade de pessoas negras na FEA principalmente também no curso de economia o que ainda precisa avançar bastante mas ter essas movimentações como por exemplo o grupo As Economistas tem na FEA o Coletivo Feminista ou a Associação de Negros Fianos também tem cada vez criado mais mecanismos para que as pessoas se sintam incentivadas não só a entrar mas a permanecer no curso se formar para depois levar isso para a sociedade e conseguir trazer as outras coisas. Então dentro disso acho que eu também reforço justamente incentivar as meninas que estejam assistindo isso para de fato prestarem a economia que é uma área feita para a gente também e é um campo que precisa cada vez mais de ter esses outros olhares porque a economia tem uma influência enorme dentro da sociedade então é importante que as pessoas que estão tomando essas decisões econômicas também tenham um olhar mais de inclusão e conseguem olhar para cada uma das diferenças. é legal obrigado Ruth nós temos aqui mais uma pergunta o Giovanni Simoneto está perguntando existem auxílios da FEA para permanência estudantil Giovanni a gente tem a USP ela tem uma série de de programas de auxílio para permanência estudantil alguns também são são programas da FEA então a gente tem para alunos por exemplo de com dificuldades financeiras que são de outras outras cidades a gente tem o CRUSP que é a moradia estudantil dentro do campus da USP que facilita bastante a vida de muita gente a gente tem um programa grande de bolsas aqui da USP também que envolve os alunos em atividades acadêmicas como eu falei então alunos que vão atuar como monitores de disciplina alunos que vão atuar num programa de iniciação científica ou que vão ajudar um professor ou num projeto de pesquisa já em andamento ou na reformulação de uma disciplina ou vão se engajar numa atividade de cultura e extensão a USP ela disponibiliza uma série de bolsas para esses alunos atuarem nessas áreas importantes da vida universitária então existem diversos programas de auxílio não só da FEA como também da USP como um todo programas de bolsas e também iniciativas de fomento a permanência estudantil dentre as quais o CRUSP é uma delas não sei se vocês querem falar um pouco mais sobre essas iniciativas vocês alunos que estão mais próximos também desse ponto tem também os programas de bolsa da Amifeia e do fundo patrimonial a Amifeia ela distribui anualmente 20 a 30 bolsas para os alunos o único tipo de cobrança que a Amifeia faz é que o aluno tenha frequência e se dedique à escola então não apenas os programas da USP que são muito numerosos e são fantásticos mas temos também alguns programas dentro da FEA para os nós voltados exclusivamente para os nossos alunos bem lembrados Zeca e também eu lembrei agora também que a USP inclusive disponibilizou até para uma série de alunos com dificuldades kit de internet durante a pandemia alunos que não tinham condições de acompanhar as aulas por conta obviamente dessa migração para o ensino à distância porque não tinha internet de qualidade a USP disponibilizou kit de acesso à internet para alguns alunos a gente conseguiu também empréstimo de computadores também alunos tinham dificuldade de acompanhar as aulas porque não tinham computadores de qualidade em casa e tem também obviamente esse apoio importante que é feito pela FEA por meio da Amifeia e do fundo patrimonial na forma de... O centro acadêmico também tem empréstimo de calculadoras eletrônicas para os alunos tem o CRUSP o restaurante do CRUSP que acho que é barato acho que é um real dois reais não sei quanto que é a refeição ou seja tem apoios vários Ah, e o Bandejão Central também era dois reais então dois reais dois reais o Bandejão parece até mentira é o preço de um chiclete tem mais uma pergunta aí tem mais mais uma pergunta da Gabi Rivalho pergunta existem possibilidades de intercâmbio no curso da FEA existem existem Gabi existem diversas possibilidades de intercâmbio intercâmbio geralmente é direcionado para alunos que já cursaram algum pedaço do seu curso não são alunos do primeiro ano do curso então você tem que você ingressou no curso de economia tem que esperar um pouquinho já no segundo ou terceiro ano você pode se candidatar ao intercâmbio e como é que como é que funciona existe um programa da FEA por meio da comissão de cooperação internacional da FEA chama CCINCH que todo ano divulga um edital perguntando quais são os alunos que querem se candidatar ao intercâmbio e aí se você tiver interesse em fazer intercâmbio você se candidata e se você tiver um bom desempenho acadêmico você certamente vai conseguir ou provavelmente você vai conseguir uma oportunidade de intercâmbio a FEA tem convênio com dezenas e dezenas de instituições no exterior universidades faculdades de renome no exterior os alunos eles podem passar um semestre às vezes até dois semestres fora do Brasil fazendo intercâmbio nessas instituições vários de nossos alunos vão até lá fazer intercâmbio a gente recebe também intercambistas desses países dessas instituições no nosso curso então frequentemente você vai estar lá estudando com um aluno que veio de Portugal veio da França às vezes veio de sei lá da Itália e assim é uma oportunidade que vários alunos aproveitam aí eu acho super importante também ter essa expectativa pode falar Isadora eu fiz intercâmbio no quarto ano então eu fiz num período que eu já tinha acho que concluído quase todas as obrigatórias e eu fui para a Universidade de Carlos III em Madrid e todo o processo é muito organizado então não tem assistente é muito competente te auxilia em tudo então basicamente você tem que ter notas boas um exame por eficiência da língua do lugar que você for e é é muito é muito tranquilo assim eu digo o processo né esse burocrático você sente facilitar muito e eu inclusive incentivo bastante essa experiência porque é muito enriquecedor eu estava até conversando com com eles compartilhando essa experiência vale muito a pena é uma pergunta da Marisol intercâmbio o Iago a Ruth e o Gustavo estão no começo do curso então acho que não fizeram intercâmbio ainda temos mais uma pergunta aqui quais as vantagens e desvantagens do curso diurno e do noturno eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão como professor e depois eu acho que os alunos podem falar sobre o que é que eles veem de vantagens e desvantagens em comparação com o curso diurno e noturno eu acho que assim obviamente o curso diurno permite que você se dedique um pouco mais ao seu curso então como a gente tem aulas pelo menos no começo do curso como a gente tem aulas tanto no período da manhã quanto no período da tarde impossibilita um pouquinho um estágio como o Ricardo falou então tem mais tempo para se dedicar ao curso tem mais oportunidade de você passar mais tempo na FEA vivenciar um pouquinho da vida universitária da vida acadêmica na FEA por outro lado o curso diurno ele é mais curto então tem menos tempo para você concluir todas as suas disciplinas no curso noturno você pode de certa forma conciliar com alguma outra atividade um trabalho um estágio mais facilmente mas também prejudica um pouquinho a vivência universitária a vida na FEA a vida no campus e tentar aproveitar um pouquinho mais tudo que a USP tem a oferecer essa é a minha visão não sei se os alunos queriam complementar com alguma coisa eu posso falar um pouco do que eu sinto estudando no diurno então eu acho que agora é relevar que no período da pandemia vários professores tem seus métodos de ensino então tem alguns que tem uma parte do curso que é assíncrona então essa parte de horários faz menos diferença no período como a gente está agora mas eu sempre tento ver todas as minhas aulas no período da manhã eu faço no diurno eu acho que pelo menos para mim fazer no diurno permite a imersão maior no curso mas é claro cada um tem suas necessidades então tem perfis diferentes de pessoas que entram no diurno no noturno então quem entra no noturno tem a possibilidade de fazer um estágio durante o dia por exemplo então precisa pagar alguma conta começa a fazer estágio antes como o professor o Rafael disse tem mais tempo e também vai de você saber se você consegue estar todo dia na festa sete e meia da manhã dependendo das aulas que você vai pegando então também depende também da distância então eu acho que levar todos esses pontos em consideração mas eu acho que uma coisa muito importante a se dizer é que a qualidade do curso é a mesma então um aluno que faz economia no diurno e outro aluno que faz economia no noturno ele vai sair com a mesma base vai ter aula com professores se não os mesmos quase todos os mesmos porque os professores vão rodando de acordo com o semestre com a disposição e são é o mesmo curso então vocês vão aprender muitíssimo independente do turno que vocês escolherem a única diferença realmente é o tempo então o diurno você tem 10 semestres ao invés de 8 eu acho que o máximo são 12 se eu não me engano 12 semestres para um turno mas enfim eu estudei eu estudei a noite eu fiz a minha graduação a noite eu trabalhava período integral no departamento de águas e energia elétrica do estado de São Paulo e por trabalhar lá eu não conseguia estudar período integral eu não conseguia estudar durante o dia então a minha primeira opção no vestibular foi a economia no noturno e eu entrei na economia noturno e logo no primeiro ano conhecendo professores eu consegui um emprego dentro da própria faculdade trabalhando com informática na na FIP na época não era FIP não existia Fundação Instituto de Pesquisa Econômica era ainda o IP Instituto de Pesquisas Econômicas e gostei muito de fazer o curso à noite foi bom mas eu tive a a felicidade de poder estudar à noite na faculdade e durante o dia tinha convivência com professores trabalhando junto de diversos dele em projetos de pesquisa em estudos então o curso noturno embora maior ele tem essa possibilidade de permitir você combinar uma atividade profissional com o ensino universitário numa escola de excelente nível é isso aí só destacando esse ponto que o Iago mencionou o curso diurno e o curso noturno são rigorosamente os mesmos cursos são as mesmas disciplinas com os mesmos programas as mesmas emendas o que vai diferenciar às vezes é um ou outro professor que às vezes dá aula noturna às vezes dá aula diurno mas isso é de acordo com a disponibilidade de cada professor o curso é rigorosamente o mesmo só que no noturno como a gente tem um pouquinho mais de restrição a gente não pode colocar aula tarde por exemplo o curso ele demora um pouco mais para concluir mas é só isso rigorosamente o curso é o mesmo a gente tem aqui outra pergunta do Eduardo sobre estágio vocês acreditam na possibilidade de estágio consumir mais a energia e a atenção do aluno causando uma possível distração e perda de qualidade no ensino acho que o Ricardo talvez queira comentar isso aí eu diria que as regras que a gente tem não são à toa então é claro que estagiar no início do curso vai comprometer o aprendizado na medida em que você está sendo demandado por horas no seu estágio que você poderia estar estudando mas na frente do curso eu acho que não acho que é compatível e é por isso que a gente sugere as cargas de 20 horas e 30 horas que são perfeitamente compatíveis com os cursos após o primeiro ano e meio de graduação então acho que a nossa visão é essa o estágio na hora certa ele vai agregar para a sua formação o estágio muito precoce ele pode sim comprometer a sua formação mas como o Iago disse os cursos não vão baixar a qualidade porque vocês estão estagiando então se o aluno dá conta a gente também é bastante somos bastante liberais e é livre escolha de vocês poderia acrescentar o seguinte eu concordo número gênero e grau com o professor Ricardo o estágio é uma atividade importante para o aluno não apenas para ele conseguir aplicar na prática aquilo que ele está estudando mas ele criar uma rede de relacionamentos ele conseguir aprender como que deve se portar num ambiente profissional como que ele deve se relacionar dentro de uma empresa dentro de uma instituição e para isso o estágio é muito muito importante porém alguns isso é uma minoria alguns poucos alunos eles acabam colocando o estágio às vezes na frente ou prioritariamente na vida dele e eu sempre falo para os alunos a sua prioridade enquanto aluno é você aprender é você se formar é você fazer o melhor curso possível com isso você vai ter com certeza você vai ter boas oportunidades profissionais na sua vida se você substituir um bom curso por um estágio se dedicar dividir às vezes ele entra no mercado financeiro e quer trabalhar oito horas dez horas num banco isso é no meu entender bobagem eu até eu dou aula de matemática financeira para os alunos e uma das um dos exercícios que eu passo lá pelo meio do curso é calcular quanto que perde em termos de de renda o aluno que atrasa a sua formatura em um ano por conta de estágio se dedica mais ao estágio e acaba não tendo sucesso em algumas disciplinas e perde dinheiro o aluno que atrasa a formatura por conta de estágio não apenas não é bom profissionalmente mas não é bom também financeiramente ele acaba na vida dele rasgando dinheiro por conta dessa decisão no meu entender errada perfeito Zeca concordo totalmente tenho a mesma evidência você atrasar o seu curso por causa de um estágio rasgar dinheiro mas eu reforçaria o seguinte porque que o mercado quer tanto um ex-aluno da FEA porque ele é bem formado então não faz muito sentido você não se dedicar ao curso para sair da FEA bem formado porque mesmo que você saia com o diploma da FEA que te dá excelente reputação as pessoas daí um tempo percebem quão bem formado você é então não desperdicem esses anos preciosos na faculdade eu concordo em gênero número e grau com os dois e eu diria mais o seguinte como o Pedro mencionou pouco tempo atrás o nosso curso ele foi redesenhado recentemente para incluir no começo do curso uma série de disciplinas que vão ensinar técnicas e métodos que vão ser mais úteis mais para frente e frequentemente os alunos acham essas disciplinas difíceis é um curso puxado no começo e tem uma certa adaptação à vida universitária você acabou de sair do ensino médio está entrando na universidade vai ter disciplina de probabilidade de matemática cálculo disciplinas de contabilidade então é um pouco difícil o começo do curso muitos alunos têm dificuldade e se você além dessa dificuldade você ainda adiciona uma série de restrições que vão ser dadas pelo tempo que você vai ter que gastar no estágio você vai ter que fazer o estágio tem uma série de demandas que o seu estágio vai impor a você vai ter pouco tempo para estudar vai ter pouco tempo para se dedicar e isso vai cobrar o seu preço mais para frente no curso então de fato eu concordo plenamente com o Zeca e com o Ricardo o importante pelo menos no início é se dedicar o máximo possível ao curso porque esse é um esforço esse é um investimento que vai pagar muito rapidamente ao longo do seu curso ao longo da sua carreira bom o Pedro está calado há algum tempo não sei se ele quer complementar ok bom por enquanto nós não temos mais perguntas mas eu queria então pedir para uma coisa que a gente não falou muito aqui então enquanto não chegam mais perguntas eu falei muito brevemente sobre as entidades na FEA e eu queria que vocês os alunos falassem um pouco mais sobre essas entidades o que é que são dar alguns exemplos de como é que elas funcionam e como é que elas atuam posso falar? então basicamente na FEA a gente tem várias entidades são organizações que são compostas por alunos para diversos fins a gente tem eu não estou nem brincando é entre 20 ou 25 pelo último dado que eu me lembro e isso daí foi no começo do ano quando a gente estava fazendo a recepção era entre 20 e 25 eu não lembro exatamente o número exato mas são diversas organizações que são de alunos para alunos e que tem os mais diversos fins e que essencialmente vão contemplar diversos fins então a gente tem tradicionais centro acadêmico e atlética fazem parte desse movimento estudantil atendendo as demandas e trabalhando na permanência no auxílio em vários tipos de auxílios opa deu aqui o sinal de que minha internet está instável cortou alguma parte ou não? ah não beleza então são entidades que vão fornecer auxílio acadêmico ou então auxílio de permanência o CABC tem um curso de línguas que também para quem tem auxílio acaba saindo não lembro se mais em conta ou se é totalmente de graça acho que totalmente de graça não tenho certeza mas também tem outras várias entidades na fé então a gente tem o cursinho o Iago e a Ruth fazem parte do cursinho acho que a Isadora já fez que foca na educação popular tem a Féa Pública que foca no papel do Estado tem a Liga de Mercado Finance e a Féa Finance trabalham necessariamente com o mercado financeiro tem a Féa Deb que vai falar sobre programação são várias entidades e elas acabam compondo uma parte muito significativa da vivência universitária é muito bom no começo do ano é basicamente uma chuva de processos seletivos e particularmente aconselho vocês a prestarem várias quando vocês estiverem aqui na Féa com a gente porque realmente é muito importante a gente na Féa tem entre os alunos tem muito essa cultura das entidades a gente acaba se dedicando bastante a elas e todas acabam desenvolvendo projetos muito muito interessantes como eu disse são entre 20 e 25 com certeza alguma delas acaba chamando a sua atenção e você acaba tendo esse desejo de participar e contribuindo com esses projetos diversos são assim tem realmente a quantidade dessas entidades na Féa acaba levando a gente a praticamente a se identificar em entidades nos contos a gente sabe quem é que está nas outras entidades talvez não muito aquela de 2020 e 2021 a gente não se conhece pessoalmente mas para quem é mais velho acaba sendo um pouco menos predominante felizmente se tudo é certo ano que vem a gente vai conseguir se encontrar precisamente tudo mais mas é uma parte muito importante da experiência universitária na Féa USP não sei se alguém mais quer complementar vocês adoram Ruth e o Iago falar um pouco mais das entidades acho que o Gustavo falou muito bem tem realmente são muitas possibilidades então eu entrei em 2015 agora aumentaram mais umas 10 entidades realmente é algo muito rápido e também está bem em linha com o que está crescendo nessa demanda e tudo mas eu todas as minhas experiências foram muito boas então é o que eu falei ele expande o seu objetivo expande sua vivência então você tem contato com alunos de outro curso eu participei do centro acadêmico também e o centro acadêmico eu fui representante de centro de economia então participava das reuniões de departamento isso o Iago também é então isso é legal porque você também tem contato com os professores você tem contato com quais são as pautas consegue levar os objetivos dos alunos então realmente tem muitas entidades e assim qualquer gosto que for o seu você vai achar alguma entidade que vai se adequar ao que você quer só falando um pouco sobre a minha experiência com entidades eu acho que especialmente no ano de pandemia foi muito importante e para quem não foi na fé que ainda não teve esse contato essa experiência pode parecer uma coisa um pouco abstrata mas de fato não é é como se você imaginasse um grupo de oficinas de alunos que estão que gostam das mesmas coisas que tem os mesmos interesses então eu por exemplo atualmente faço parte do cursinho FEUSP que é um cursinho popular destinado a pessoas enfim que querem entrar na universidade e a maioria dos nossos alunos vem de escolas públicas e é um cursinho completamente gratuito coordenado 100% por alunos da graduação da FEA e é um trabalho muito muito engrandecedor então além de tudo eu faço parte da coordenação pedagógica então a gente se divide em várias áreas eu inclusive fiquei abismado porque assim que eu entrei na FEA a gente vê um cursinho e é um cursinho extremamente bem organizado tem 480 alunos em 4 turnos e é uma loucura você pensar como tudo isso nasceu de iniciativa de alunos e eu acho que isso só reitera a qualidade das pessoas que fazem que estudam a FEA então a gente tem pessoas que estão trabalhando em todos os setores e é um trabalho extremamente gratificante e é muito legal porque você conhece outras pessoas e eu acho que é muito importante a gente se ressaltar a universidade tal como ela é compreendida ela tem 3 pilares essenciais que é o ensino pesquisa extensão e cultura então nessa parte de extensão é muito importante a gente ter um contato com a sociedade então a universidade está ali não só para ser não como uma via assistencialista não é só a universidade dando para a sociedade mas uma universidade conversando com a sociedade especialmente no curso de economia que é um curso de ciência social aplicada então a gente tem que conversar e conhecer com quem a gente está lidando no dia a dia então o cursinho por exemplo é uma experiência que mudou minha vida completamente e eu conheci todas as minhas amizades no cursinho também foi uma experiência muito gratificante e com certeza tem entidade para o que você gosta então na nossa feira no começo do ano quando os ingressantes estão vindo sempre faz um corredor das entidades que é explicando todas as entidades estudantes que acontecem na FEF foi ali que eu conheci o cursinho e eram 24 nesse ano então tem de tudo vocês vão conhecer com certeza alguma área que seja do interesse de vocês e com certeza vai ser uma experiência muito maior inclusive se vocês forem no Facebook e pesquisarem corredor das entidades vocês provavelmente vão encontrar um evento que tem uma capa azul e que tem várias entidades que são participantes foi um evento que a gente organizou no começo do ano para a recepção dos calores de 2021 mas acaba tendo aqui na parte de não sei se aparece aparece na parte de organizadores a página de todas as entidades que foram participantes então se vocês tiverem alguma curiosidade eu estou jogando no Facebook corredor das entidades é um evento uma capa azul que tem e vocês conseguem encontrar o perfil de todas as entidades podem dar uma olhada ver quais delas vocês já têm interesse se vocês já quiserem ir sondando um pouco mas vocês vão ver que são muitas é bastante e acho que dentro desse ponto das entidades também entra um pouco até a questão do estágio assim de que mesmo se você entra na faculdade querendo priorizar adiar um pouco o estágio para você priorizar a sua formação em relação à graduação foi algo muito importante até para mim de mesmo querendo priorizar a graduação tem ainda esse lado essa outra vivência então dentro do cursinho poder trabalhar com mais coordenando mais de 480 pessoas professores que se semelha muito com uma estrutura que você vai entrar depois em organizações essa questão de trabalhar em grupo lidar com prazos demandas projetos então é o que acaba fazendo você crescer muito nessas abrir as suas soft skills assim de convivência do dia a dia coisas que você vai enfrentar no seu futuro e mais do que isso eu também tive uma vivência de que você pode ter contato não só com as entidades da própria FEA mas estudando na USP com várias entidades que são de alunos da USP em si então eu por exemplo hoje em dia sou diretora na USP Debate que é a sociedade de debates competitivos da USP e lá eu tenho tanto contato no dia a dia nos treinos com pessoas que fazem todos os cursos da USP letras, RI, filosofia pessoas das mais diversas áreas então ter esse contato também para fora da minha graduação e da minha faculdade e também por exemplo participar de competições e representar a USP em competições nacionais internacionais ter esse contato até para fora da própria universidade em si então é uma baita experiência a sua construção seu próprio repertório suas experiências de mundo assim Obrigado pessoal temos outra pergunta aqui acho talvez essa seja melhor eu responder quantas matérias optativas podem ser feitas em outros departamentos fora da FEA dá para pegar optativas nos primeiros semestres ou fica muito pesado quem pergunta é o Lucas Franco Lucas o nosso curso prevê que você tem que fazer três disciplinas que a gente chama de optativas livres ou seja você pode cursar tanto no nosso departamento quanto em outro departamento em outro curso da USP e tem as optativas disciplinas eletivas que você tem que escolher dentro de uma lista pré-aprovada pelo nosso departamento nessa lista inclui disciplinas que são do nosso departamento e algumas outras disciplinas de outros cursos mas que são disciplinas relacionadas à economia então algumas disciplinas por exemplo da história da estatística da matemática da contabilidade da administração das ciências atuariais então essa é uma lista que a gente fica atualizando periodicamente essa é uma das mudanças que a gente vai inserir a partir do ano que vem é aumentar a possibilidade de disciplinas eletivas fora do nosso departamento para permitir também uma formação mais eclética do nosso aluno e quantas você pode fazer? bom, a gente pede que você faça nove disciplinas optativas eletivas e três optativas livres ah, mas eu quero fazer mais disciplinas não tem problema você pode fazer mais disciplinas você pode se formar com dez optativas eletivas e cinco optativas livres não tem problema desde que você não ultrapasse o prazo máximo de conclusão de curso mas se você quiser se formar com mais disciplinas não tem problema se dá para fazer pegar optativa nos primeiros semestres ou se fica muito pesado olha, fica muito pesado eu diria que fica muito pesado o curso foi desenhado para você fazer as obrigatórias no começo do curso e as eletivas no final sinceramente fica pesado então eu sugeriria que vocês focassem naquilo que está na grade curricular de vocês quando vocês entram na FEA aquela grade ela é desenhada daquela forma por um motivo vários professores se debruçaram durante muito tempo para montar aquela estrutura daquela forma porque imaginam que essa é a melhor forma de desenhar de estruturar o curso de economia então se além dessas obrigatórias você for buscar outras disciplinas existe um risco do curso ficar muito pesado temos outra pergunta aqui o Gustavo quer falar o Gustavo quer falar era isso mesmo que eu ia comentar o curso ele tem pelo menos a estrutura atual e eu faço no diurno então está tendo uma grande quantidade de matéria que está concentrada no primeiro ano no segundo semestre são seis obrigatórias a serem feitas mas assim todos os veteranos vão recomendar para vocês fazerem as optativas depois até porque as matérias obrigatórias como elas estão bem concentradas nisso chega um momento em que elas acabam sendo tão preponderantes mas na metade para o final do curso então tem um semestre eu não sei como é que está no novo só tem uma matéria obrigatória ou seja é muito mais propício deixar para fazer essas optativas mais para a metade da metade para o final do curso a gente aconselha muito vocês focarem nas obrigatórias principalmente no primeiro ano porque nossa peraí é a base para o restante do curso principalmente a parte de cálculo e tudo mais que exige bastante dedicação então depois de um tempo vocês vão ter oportunidade de preencher a grade de suas optativas e tudo mais que no começo é bom focar nas obrigatórias e só complementando várias optativas elas precisam de um conhecimento prévio que vocês só vão adquirir nas obrigatórias então sem ter passado pelas obrigatórias fica difícil até compreender e acompanhar o conteúdo de várias optativas então realmente eu aconselho fortemente a começar pelas obrigatórias seguir a sequência que foi desenhada na estrutura do curso que eu acho que vai ser melhor deixa eu explorar uma outra dimensão da pergunta do Lucas que eu acho que a gente pode estar perdendo aqui e talvez ele quisesse ouvir alguma coisa a esse respeito então essa nova grade curricular ela tenta ser de fato universitária e isso quer dizer que vocês vão ter espaço na grade para de fato cursarem disciplinas na história na engenharia na física onde vocês quiserem porque eu acho que é um entendimento nosso de que esse mundo do futuro aí é um mundo onde as pessoas podem mudar de profissão algumas vezes e ter essa formação universitária vai ter muito valor então entendo paciência Lucas você vai ter a oportunidade de sim aproveitar esse ambiente da USP que não é uma das melhores faculdades de economia do Brasil é uma das melhores universidades da América Latina e aí na física na engenharia onde for você vai ter aulas excelentes sobre os respectivos tópicos bacana temos mais uma pergunta aqui vou passar essa pergunta para o Pedro se ele puder responder muito a Gabi Rivalho pergunta muitas pessoas falam que o curso tem fama de não focar muito na atualidade e nas questões sociais vocês concordam? Bom eu não conheço essa fama mas eu imagino que ela bem é do fato do curso ter bastante teorias e tem mesmo então a gente tem no currículo de vocês micro 1 micro 2 micro 3 macro 1 macro 2 macro 3 e isso é uma formação intelectual de conhecimento de técnicas para vocês entenderem o mundo real porque no começo da nossa conversa eu falei que economia é cada vez mais uma ciência aplicada isso é verdade com certeza mas você só olhar os dados geralmente não é suficiente para você entender eles você tem que ter alguma estrutura de pensamento para você conseguir entender o que que os dados estão falando então é isso que o curso de economia vai tentar dar vai tentar dar modelos geralmente matemáticos mas também não matemáticos para vocês entenderem o que a gente observa no mundo real então tem uma parte do curso que assim seria mais teórica mas eu acho eu pessoalmente não acho que o curso não foque em questões sociais é uma parte importante do curso e talvez a crítica seja que isso fique um pouco nas eletivas mas tem muitas eletivas que tratam disso desigualdade social eu pessoalmente acho que são os temas mais importantes de economia pobreza desigualdades não não econômicas desigualdades raciais e de gênero tudo isso é discutido em economia e não só no âmbito das matérias mas também tem e os alunos podem falar melhor isso no âmbito das organizações estudantis então tem a fé social tem o cursinho já falaram aqui então eu acho que com certeza dá para você ter uma formação estudar bastante questões sociais na economia aqui na fé a Isadora já falou sobre o grupo das economistas que trabalham com desigualdade de gênero então isso é uma coisa muito importante para a gente na fé com certeza eu queria falar um pouco também acho que do ponto de vista didático o que a escola pode dar para vocês pode dar para vocês os fundamentos e a experiência então o debate esse debate da atualidade das questões sociais ele fica muito mais enriquecido se antes vocês dominarem os fundamentos então o que o Pedro acho que tentou passar é olha aqui a gente vai debater atualidade a gente vai debater as questões sociais mas a gente vai debater isso instrumentado por fundamentos e talvez como o início do curso exija algum investimento em fundamentos se o aluno estiver muito impaciente ele pode falar aí cadê o debate que eu ouvi ele participar ele vai acontecer mas ele vai aumentando a intensidade a quantidade com que vocês debatem vai crescer durante o curso por quê? porque no início a gente precisa desse investimento em fundamentos legal vamos então temos mais uma pergunta aqui do Eduardo quais são as diferentes maneiras de atuação de um economista no mercado de trabalho acredito que não se resuma apenas a banco como muitos falam acho que a gente até chegou a falar sobre isso em alguns momentos mas a gente pode complementar um pouquinho então a dúvida do Eduardo Pedro e Ricardo vocês querem responder essa? eu acho que bom se o Ricardo quiser falar uma coisa naturalmente mas eu acho que a gente poderia deixar os alunos falarem o que eles querem fazer e o que que eles acham poder fazer boa ideia Iago Isadora Ruth Gustavo se quiser eu posso posso falar um pouco já acabei a graduação talvez talvez tenha pensado um pouco mais mas acho que tem um caminho assim que você tem que escolher durante a sua graduação que é uma decisão de se você vai continuar o estudo na economia e você tem que passar pela Ampec ou se você quer entrar para alguma outra área eu gostei muito de estudar economia então eu senti que a graduação só não ia me dar toda a base que eu precisava para trabalhar com o que eu imaginei que eu gostaria então na pós agora é todo um outro mundo então você estuda as coisas muito mais aplicadas você vê muito mais a fundo do que a gente vê na graduação e aí aqui a gente vê também como tem essa ampla atuação dos economistas então antes de entrar no mestrado na graduação eu não imaginava dessa atuação do economista como cientista de dados como o Rafael falou ou também não pensava assim avaliação de política pública toda essa parte empírica então são realmente muitas opções que vão muito além de só trabalhar num banco e até mesmo trabalhar num banco tem diversas possibilidades de você trabalhar dentro do banco diversas áreas consultorias tem muito instituto de pesquisa agora então realmente tem muitas possibilidades tem que seguir a carreira acadêmica eu acho que tudo depende muito do seu perfil e o que você quer trabalhar como você quer ter sua vida então não acho que é algo que já tem que ter a resposta pronta pronto acho que depende muito de pessoa e de como vai ser como você vai trilhar o seu caminho como economista então acho que essas respostas vão vindo mais naturalmente assim mas que tem muita opção tem muita opção vou só fazer um adendo muito rápido eu vou bastante na linha da Isa também eu gosto muito eu acho uma profissão muito nobre tanto pesquisador como professor eu gosto muito dessa dessa parte então eu tenho também pretendo fazer mestrado doutorado mas só queria fazer um comentário só para vocês terem noção do escopo do economista um dos primeiros livros que vocês entram em contato na disciplina de microeconomia é um livro do Varian e não sei se vocês sabem mas o Varian é economista-chefe do Google então o tanto de coisas que vocês podem fazer é impressionante então você pode entrar tanto na área acadêmica como nas áreas do setor público então tem bastante coisa do setor público que você pode fazer pode trabalhar em banco mas pode ser tanto em bancos privados como bancos públicos e pode participar de diversas áreas do conhecimento então acho que esse é só um exemplo para trabalhar em ONU por exemplo então tem várias possibilidades que você pode explorar pela profissão de economista só queria fazer esse adendo obrigado pessoal a gente está se aproximando aqui do horário de encerramento do nosso evento eu queria agradecer a participação de todos do Iago da Isadora do Gustavo da Ruth do Zeca do Pedro do Ricardo queria agradecer também aqui o apoio do João e da Sabrina aqui na parte técnica e o pessoal da STI também que ajudou a gente aqui a montar esse evento e eu não sei se alguém quer deixar mais uma mensagem aqui no final falar alguma coisa ou se a gente pode caminhar para o encerramento então então é isso pessoal muito obrigado pela participação de todos eu espero que vocês gostem tenham gostado da apresentação e eu espero poder encontrar vocês nos corredores da FEA no nosso curso